Reitero o nosso compromisso com a pauta socioeconômica para 2024. O pressuposto do desenvolvimento social e humano é o desenvolvimento econômico. Tendo esse Congresso Nacional aprovado a reforma tributária em 2023, mediante a Emenda Constitucional nº 132, passaremos a debater de maneira prioritária a sua regulamentação no curso de 2024. Mas uma outra obrigação se apresenta ao aprovarmos uma reforma tributária para o Brasil. A desburocratização do Estado brasileiro, a definição de diretrizes adequadas para finanças públicas sustentáveis, o combate a privilégios e desperdícios com o dinheiro público, a discussão sobre a qualidade do gasto público e o tamanho do Estado brasileiro são desafios que se impõem ao Congresso Nacional.